Bom, hoje o tema dessa conversa charmosa e perfumada vai fazer você, bonitão, morrer de inveja. Eu vou explicar. Porque se você ainda não reparou, as mulheres são sim muito mais preparadas do que nós. Mas, homem, se masca chiclete e anda, cai. Então, verdadeiras formiguinhas, estão sempre prontas para qualquer situação. Já dizia o sábio ditado, mulher prevenida vale por duas. E é sobre as peripécias femininas e seus anos-luz à frente dos homens que nós vamos falar hoje com a presença de duas atrizes impecáveis. Começando pela minha querida sobrinha, Patrícia de Sabrei. Que delícia hoje. Uma coisa mais bonitinha do mundo. E outra bonitinha também, que é uma lourinha, uma moreninha, só eu mesmo para conseguir essas coisas, que é a Maju Martins. Obrigado, meu amor, obrigado. Ai, que delícia te ver, que feliz de estar aqui com você. Tudo bem em casa? Tudo, graças a Deus, estão todos bem. Que bom. É, estão todos sempre assistindo o teu programa. Obrigado. Quando aguentam, né? Porque papai já está naquela fase de já... Tchê Rir, pelo amor de Deus, rapaz. Olha, Tchê Rir, vou dizer, eu estou com 69 anos. Eu não durmo assim tão fácil, não. Também eu saio daqui tão pilhado, né? Beijo para você, Tchê Rir. Aproveito também um beijo para você, Marina, tão linda. Falar agora com você, Maju. Que a sobrinha já é prata da casa. Você, na companhia da Patrícia, você está no elenco da Cigarra e as Formigas. Exatamente. Que é aquela clássica fábula infantil que todos nós, desde que nascemos, conhecemos, né? Isso. Mas que, com toda certeza, ganhou uma livre adaptação e uma dramaturgia diferente. Sim. Fale o texto para o tio Rony também. É, então, é uma releitura, né? Da fábula da Cigarra e das Formigas. Assim, bastante repaginada. Tem muita referência pop para a criançada se divertir. Eles se divertem muito. A gente também tem algumas referências clássicas para os pais, né? Para os adultos curtirem também e têm curtido muito. Na verdade, todos esses textos, eles têm uma mensagem subliminar para nós outros, que pensamos que sabemos tudo e não é por aí. Pelo contrário. Se eu tivesse ouvido mais meus filhos, eu sou pai com guarda de filhos. Se eu tivesse ouvido mais, eu teria errado muito menos. Agora, eu vou falar com a minha sobrinha. Você está de volta, Patrícia, depois disso. Há quatro anos você está fora de teatro, não? Na verdade, eu fiz... A gente teve... Eu fiz o ano passado, Nelson Rodrigues, mas foi um trabalho com a Lúcia Veríssimo, que deu aula. Então, eu fiz o curso e no final do curso a gente fez o Perdoa-me por me traíres. Mas, na verdade... Um texto muito denso. Espetacular. É, é denso, espetacular. Lúcia é amiga minha. Sabe tudo. É? A Lúcia. Ah, a Lúcia é maravilhosa. Lúcia é tudo de bom. Lúcia é... E é uma excelente professora. Tem paciência, você acredita? Aquela pessoa com cheia de energia. É, de professora, ela é possuindo, não é? Ela é ótima. E essa produção, que aparentemente é voltada às crianças, na verdade, tem... Claro, eu acabei de falar que tem um subtexto aí. Pra nós outros. Mas, trabalhar pra criança não é muito difícil, não. Rônia, é a coisa mais gratificante que pode existir. Porque a energia, né? A gente sente aquela coisa. Aquele... Aquela coisa. Ai, começa, começa. E a gente já entra com tudo. Com o gaio. Com o gaio. É, e às vezes as reações vêm nos momentos mais inesperados. Então, é muito delicioso. Existe sim, obviamente, a responsabilidade. A gente não pode sair fazendo qualquer piada ou... Sim, claro. Quer dizer, dá vontade de vez em quando pros papais, pras mamães. A gente sempre tá um pouco de cuidado. Ainda mais que a criançada tá dando um nó em pingo d'água hoje em dia, né? Tá, sim, hoje. É. Aff. Mas é muito gostoso. A gente se emociona a cada vez. A verdade é essa. É, não há espetáculo igual. Um igual ao outro. Não. Cada dia é um diferente. Exato. É. Presta atenção você aí, minha bonitinha. Você também é bonitão. Tá intimado a levar seu filho, seu neto, não importa. Ao Teatro Bibi Ferreira. Que você sabe, fica na Brigadeira Luiz Antônio, 931. Aqui na Bela Vista ou Mexiga, você que escolhe. Sábados e domingos às 11 horas. O voo repetir antes do almoço, é que coisa boa. É, é uma delícia. Sabe o que você... É, exato. Você já vai, assiste e depois vai almoçar. É tudo de bom. É um horário maravilhoso. Esse horário eu acho impecável. É, não é? Porque tem o horário tradicional, as 16 horas. O cara acabou de comer, tá? Pesado, né? Então aí, ó. Cigarro e as formigas em cartaz no Teatro Bibi Ferreira. A Vida Brigadeira Luiz Antônio, 931, na Bela Vista. Sábado e domingos às 11 horas, até o dia 29 de setembro. Corre, porque depois não vai ter ingresso. Você vai ficar muito ruim. Muito bem. Mas, oi Patrícia. No espetáculo, a cigarra é uma artista aspirante, que vê a vida com toda a poesia que a própria vida encerra. E as formigas mantêm aquela eterna preocupação, claro, com a sobrevivência, que é como na história original. Fazendo o trabalho numa forma de assegurar o seu sustento, etc. Na vida real, vocês acham que vale a pena ser um mix de formiga com cigarra ou não? Ah, eu acho que é o ideal, né? É o ideal. Eu acho que não dá para nem ser tanto cigarra, nem tanto formiga. Eu acho que o grande lance está no equilíbrio das duas coisas. Porque você também só levar a vida na flauta, né, Arana, vai, tu tá bom, sem responsabilidade, também não acho legal, né? E ao mesmo tempo também, se levar muito a sério, pessoas que se levam muito a sério, que só, que estão sempre muito sérias e não tem essa coisa de conseguir relaxar, né, de curtir o ócio de vez em quando, também não é legal, né? Inclusive, eu acho que até deve ter uma coisa de somatizar, de dar problemas de saúde. Isso imagino eu, pelo menos é o que a gente lê por aí, né, Arana? É. Olha, tudo bem, mas o que acontece é o seguinte, o preparo das formigas durante o inverno, que com toda certeza, isso existe no texto que vocês estão fazendo, se assemelha com o das mulheres no seu cotidiano, sei lá, nas situações cotidianas. Para não fazer feio, eu acho que vocês são mulheres prevenidas em pleno século XXI. Por acaso, vocês andam ou já andaram com umas coisas assim, mais modernas na bolsa? Ah, eu carrego de tudo na minha bolsa, assim, a minha bolsa é uma extensão da minha casa. Está até um pouco exagerada. Vamos fazer uma pauta aqui? Claro. Com bolsa, pegamos assim... Ah, deve ter sido hilário. As bolsas de todo mundo da produção. Você não sabe o que tinha... Não saiu cobras e lagartos, não? Tudo. Tudo que você puder imaginar. Eu imagino. Lá do feito, lá está velha, tudo. E uma coisa que na época eu fiquei chocado e tal, e até minha filha falou, pai, pelo amor de Deus, acorda. Século XXI. É, porque eu vi um preservativo. Ah, mas eu acho que a mulherada hoje... Ah, que lindo, que delícia. Hum, está o cheirinho tão bom, pera que o cheirinho não passa, assim, né, por ondas. Obrigada. Que lindo. Então, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que estão imaginando um dia transferir aroma e perfumes. Ah. É. Bom, você já imaginou o que vai dar isso? Eu acho que só pode dar e acaba. Não sei. Delícia. Merci, merci bien. É, é delícia. Mas você sabe... Eu estou no cordon bleu, Lê. Ah, é mesmo? Acho que é tésimo. Quem pode, pode. Quem não pode, não pode. Exato. Mas vocês não andam com essa tralha, não, preventiva. Não, eu acho que tem que andar. Tem. Bem honestamente, eu tenho que andar. Eu acho que hoje em dia a gente tem que calcular, inclusive em uma cidade como São Paulo, tem que imaginar que nem sempre você volta para casa ou que você... Enfim, a gente nunca sabe o que que... Às vezes surgem programas inesperados, né? De repente, e já está com os amigos. Eu não estou nem falando com relação ao preservativo, mas assim, em geral. Então, por exemplo, sempre tem um kit de maquiagem, tem um kit de tirar a maquiagem. Tem coisas assim, no inverno, tem sempre um puloverzinho dentro da bolsa, se a bolsa tem o tamanho, né? Para isso, mas... Ah, pode esfriar, então vamos levar um casaquinho. E o preservativo, eu acho que as pessoas têm que se cuidar mesmo. Não tem que achar, ter algum preconceito com relação a isso. Acho que o preconceito deveria ser o contrário, de não ter, né? O perigo. Aí que está o perigo, né? É, é. Agora, você está falando dessas coisas, vamos dizer, está o maior sol do mundo e você, claro, não quer estragar seu cabelo. Recém-feito. Saiu do salão, aquele cabelo lindo. Você falou da bolsa. Vale a pena carregar um peso extra dentro da bolsa, aqueles guarda-chuvinhos que você dobra e tudo para não estragar o cabelo? Ah, eu acho que sim. Eu adoro coisas assim, compactas. Eu tenho uma mania, guarda-chuva que você dobra e vira um negócio desse tamaninho, escova que você dobra e vira um negócio desse tamaninho, bolsa para fazer compras às vezes, né? Eu tenho uma que você dobra e várias... Eu acho fantástico assim, a gente tem uma tecnologia para transformar objetos grandes e trampolhos em coisas pequenininhas. Eu acho que vale. Agora, às vezes também pode valer a pena você bancar a cigarra, vivendo com toda essa intensidade, toda essa poesia, não usar nada. Saiu do salão, pega aquela chuva danada e de repente tomou aquele banho de chuva para lavar a alma, né? É, mas falou tudo, lava a alma. Por isso que eu acho que o lance da cigarra está justamente nessa coisa de curtir o momento e de curtir a música e de não pensar no inverno. E no nosso dia a dia, de vez em quando também é bom dar uma desligada, né? Dar uma... E essa história de sair na chuva é uma delícia. Eu acho, eu acho, acho que tem que fazer, sim. Já fiz muito. Vai, viu, minha irmã Zé? Ai, vou começar. Porque senão eu vou ficar aqui olhando e... Tem uma polenta italiana aqui. Ai, que delícia. Lindíssimo. Que chique. Que não pode esfriar, não é? Que delícia. Agora, também tem o seguinte, tem dia que nós não estamos nem aí para nada. Em contrapartida, há dias em que a gente se surpreende, né? Quando vocês são mais cigarro e quando vocês são mais formiga. É. Uma boa pergunta essa. Eu sou super cigarro quando eu sou mãe. Assim, no dia a dia do meu filhote, eu tento manter o lado lúdico, o lado, sabe? Ao mesmo tempo, eu tenho o lado da formiga, de cobrir horários, de tentar, enfim. Mas, acho que mãe cigarro é muito legal, não é? Você foi um pai cigarro. Fui. Fui mãe, né? Cigarro. É, exato. Pãe, cigarro, absoluto. Assim, total. Mas, eu acho tão legal porque o mundo hoje já tem tantas regras e tantas responsabilidades. Eu acho que pai e mãe tem que sim ter um pouco disso, essa coisa de trazer a magia, a fantasia. Por isso que tem que levar a criança ao teatro. Cigarro, a Cigarra e as Formigas, para entender um pouco mais do que eu estou falando, não é? E você, Maju? Quando é que você é mais cigarro e mais... É, eu acho que a própria profissão, ela exige um pouco isso da gente, né? Porque é uma profissão que tem uma dinâmica muito específica. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser muito focado e muito regrado e, né, batalhar pelos seus projetos e ser muito organizado, também tem aquele momento de deixar a vida acontecer, né? Deixar as inspirações tomarem conta do seu dia. Então, eu acho que a profissão já exige essa harmonia entre a Cigarra e a Formiga. É verdade. A gente. Verdade. Os homens estão sempre prontos para uma noite de amor. Ai! Mas as mulheres, às vezes, deixam de se entregar porque não estarem com tudo em ordem. Tem que estar com a unha legal, tem que dar... Ai! Depilação em dia, umas bobagens. Até uma lingerie bonita que tem que levar na bolsa para aquela emergência. Por que vocês são assim? Eu acho que também faz parte a coisa da magia. Eu acho que, por mais que se esteja, de repente, casado há muitos anos e tudo mais, não pode se deixar muito, né? Eu acho que tem que ter essa coisa da feminilidade, de estar em ordem, cheirosinho, arrumadinho. Que é coisa mais gostosa. Eu vou dizer. Não é creminho. Nesse aspecto, talvez que eu tenha a visão feminina da vida. Pois é. De ter sido mãe. Porque, eu vou dizer, pegar uma bonitinha. A minha bonitinha, por exemplo. Não é? Cuido dela. Pois é. Não é uma delícia? Eu acho que a gente não pode deixar a feminilidade de lado. Porque, no dia a dia de hoje em dia, realmente, a mulher, às vezes, esquece um pouco. Não dá, às vezes, não dá tempo. Enfim. Mas, a gente tem que se dar ao trabalhozinho, assim, né? Um dia, Patrícia, você com a minha sobrinha, né? Sabe que aqui, cano, você perdidamente. Aqui, eu acho que a gente adora. Aqui, eu amo você. Total. Outro dia. Linda. Ela chegou e fez assim. Eu disse que foi. Nada. Quando mulher de nada, é tudo. Descastou a unha. Eu. Não pode ver. Ai, eu sou a minha unha também. O que é isso? Eu fiz as minhas unhas hoje. Por exemplo, eu gosto de eu mesma fazer. Tá. Eu adoro ir na manicure, dar, né? Fazer um momento relax, tal. Mas, eu gosto muito de pegar eu, fazer eu escolho a cor. E, eu faço. Mas, você tem uma terapia também, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa de, é, de você estar se cuidando mesmo. É uma meditação com você mesma, assim. Então, é um momento muito, pra mim, é um momento de estar comigo mesma. Você vê, eu tô há 28 anos com a mesma mulher. É uma coisa. Eu acho que é uma coisa mais linda. Descasca a unha e eu não posso ver. Pois é. O que é isso? Ai, mas eu acho o máximo. Eu quero ser igual a tua mulher quando eu crescer. Tipo, assim, honestamente, eu acho tudo de bom. Bonitinho. É, eu acho o máximo. Unha tem que estar em ordem. Né, cabelo, tem que estar em ordem. Perfumado, tudo. Eu que visto, você sabe, né? Eu que compro a roupa dela inteirinha. Eu acho um máximo. Do sapato a lingerie. É o máximo. Tudo. Maravilhoso. É, pra mim mesmo. Acho maravilhoso. É verdade. É verdade. É uma delícia. Agora, tem as perguntas de prova. Eu adoro fazer perguntas de prova aqui. Ixi. Será que os homens gostam mais de mulheres cigarras ou mulheres formigas? Hum. Hum, hum, hum. Se eu disser mix, não vale. Hum. Eu acho... Fala, Pathy. Ai, eu acho que, na verdade, acho que mais mulher cigarra. Eu acho que o homem tem um pouco disso do... Ele já é a formiga, né? Então, ter mais uma formiga dentro de casa, às vezes, meio que deve dar um certo conflito, né? E aí, o lance de ter uma cigarra dentro de casa, leve, né? Com sorriso no rosto, oi, meu amor, como foi seu dia? Eu sou dessa opinião. Eu posso estar errada. Tô errada? Absolutamente. Embora hoje, 40% dos lares no mundo, os provedores sejam mulheres hoje, né? Hum, hum. É, mas eu acho que a mulher tem esse dom de não perder o lado cigarra, né? Exato. Por mais formiga que ela seja. Agora, tem uma coisa que nós não entendemos aqui, que é o seguinte. Como é que vocês conseguem pensar em tudo e mais? Pior ainda, com tanta antecedência. Essa formiguice veio do DNA de vocês ou foi um aprendizado, tipo, mulher prevenida se descabela menos? Pois é. Eu acho que um pouquinho das duas coisas, né? Eu acho que é, um pouco das duas coisas, sem dúvida. Mas o aprendizado é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que a mãe, quer dizer, o papel da mãe, normalmente, né? Essa coisa de passar para as filhas, mulheres, as funções e tudo mais. Eu acho que vem também bastante da educação. Sem dúvida alguma. Né? É fundamental. É. Eu vou dizer uma coisa... Tá tão gostoso. Eu vou dizer uma coisa de você. Eliane, você é insuportável. O que que eu posso dizer? Olha, eu vou dizer uma coisa. Você já viu? Na televisão, já cozinhei em televisão, é a pior coisa que existe. Olha o ponto de cocção que você fez aqui. Olha que sensacional. Maravilhoso. Isso é muito difícil de fazer, você sabe disso, né? Nem comendo. Olha que coisa linda. Essa polenta aqui é deslumbrante. Vai me dar receita ou não vai? Vou. Tá bom. Essa minha bonitinha aqui, Eliane Carvalho, ela é nossa colaboradora, nossa parceira há muito tempo aqui. Ela assina a cozinha do Brie Restô. Que delícia. Agora tá abrindo uma nova unidade em Cuiabá. Cuiabá. Ah, que chique. Dessert. O que você trouxe de sobremesa? Então, aqui... Não creio. São três músses, né? Chocolate branco, meio amargo e ao leite. Aí uma calda de chocolate e umas frutas vermelhas pra combater. Tá vendo como Deus é bom? Ai, a fome é bom. A formiguinha, a formiguinha vai querer, nossa, bebeza. Lembrando mais uma vez que a Maju e que a Pathy estão no A Cigarra e as Formigas. É. Ai, posso mandar um beijo imenso só pro elenco? Pra André Greco, que faz A Formiguinha também. E a Carlinha Martelli, maravilhosa, excelente atriz, que faz A Borboletinha. Ai, que borboletinha. Lindos amados, não puderam vir hoje aqui, mas tá aqui o nosso beijo. Intimados todos a assistir A Cigarra e as Formigas em cartaz no Teatro Bebi Ferreira. Aqui, na Brigadeira Luiz Antônio, número 931, na Bela Vista. Sábado e domingo, olha que horário, 11 horas da manhã. Beleza. É. Até dia 29 de setembro, corre. Fátima, meu amor, um beijo. Tô esperando você em casa, qualquer hora dessas. Ah, vou feliz. Como sobrinha, não precisa pedir licença. Adoro. Bota o pé na porta e entra. Saudades. Obrigado, meu amor. Obrigada, meu amor. Maju, obrigado por ter vindo, meu amor. Muito sucesso pra vocês. Muito obrigada. E que a gente possa estar junto mais vezes. Sem dúvida. Sucesso pra vocês. Obrigada. E obrigada por esse jantar delicioso. Imagina, um grande prazer. Obrigada. Obrigada, eu vou sem suportar. Bom, todo o seu chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a sua companhia e mais uma noite. Agora você vai ficar com o Hoje Tem, apresentado pela bonitinha Fâmila Domingos. Amanhã nós temos um encontro pra uma sexta-feira incrível, espero. Vê lá, hein? Tô esperando você. Não me deixa na mão. Olha aqui. Take care. Have you seen a song about him pretty? Mulher with a style and ease? And I feel up from across the room. Yes, it's love in the third degree. Ooh, baby, baby. Wantcha? Take care at my while.